A operação Páscoa do Inmetro, que fiscaliza pontos de venda de ovos de chocolate com brindes, identificou que 0,3% dos produtos vendidos estavam fora do padrão de segurança. De 16 a 20 de março deste ano, foram inspecionadas as tintas usadas na fabricação dos brinquedos. E também se apresentavam irregularidades, como partes cortantes e perfurantes, e se o material era tóxico ou inflamável. Os fiscais dos Institutos de Pesos e Medidas Estaduais, vinculados ao Inmetro, realizaram 733 ações de inspeção em todo o país. Mais de 125 mil produtos foram vistoriados e 381 deles apresentaram irregularidades. O Inmetro considera que a indústria brasileira aumentou a segurança do consumidor. E avisa que é preciso observar se há na embalagem um alerta sobre o certificado do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade. Para fazer denúncias, os consumidores têm os canais de atendimento da ouvidoria do Inmetro. O telefone 0800 285 1818 e pelo e-mail que você vê aqui no vídeo. De Brasília, Daniela Almeida. Interessante.